Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Começa o programa te fazendo uma pergunta Quero mudar de vida, o que fazer? O que fazer para mudar de vida? Uau, pergunta profunda, não? Neste início de sábado, o Júlio vem e entra na minha casa me perguntando Quero mudar de vida, o que fazer? O que fazer para você mudar de vida? Bom, consciente nós somos do que, de que a vida é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço A vida sou eu, a vida sou eu, a vida, a sua vida é você Então se eu quero mudar de vida, eu tenho que esperar o que? Esperar que os outros mudem, a situação do país mude? O planeta mude? Ou eu preciso me mudar? Não é? Eu quero mudar de vida, eu preciso começar aqui, ó Um belo plano firmado na mente e muito trabalho Mas tudo inicia aqui, ó Quando eu agrego novos conhecimentos Naturalmente eu já estou me moldando a uma vida nova Já estou mudando Porque o conhecimento me muda Sim, claro, uma coisa foi ontem Que eu tinha um conhecimento limitado Ontem eu tive experiência que acrescentou novos conhecimentos Hoje eu já sou diferente Então a mudança começa quando você decide aprender Aprenda Esse é o tema do programa de hoje que será abordado pelo cigano O cigano Igor Romonov Ele vai nos abordar esse tema Trazendo a sua explanação Para que entendamos que a mudança não depende dos outros A mudança de minha vida depende única e exclusivamente de mim Sabe? Eu aprendi muito Principalmente com um baiano Olha que doido, não? Um baiano Um baiano morto, tá? Da corrente dos protetores baianos é do coco Que ele me chama diariamente a responsabilidade perante a minha vida Eu aprendi muito com esse espírito E são poucas as pessoas que conseguem compreender o trabalho de uma corrente dos baianos Porque estes espíritos não estão ali para agradar Para falar bonitinho Para falar agradável Sabe? Não Os baianos eles vêm com o propósito de nos chacoalhar Dizer Vamos filho, acorda, olha aqui Você tem problema? Sabe o que é esse problema? São os resultados das besteiras que você fez lá atrás Então para de ficar reclamando Levanta daí E se corrija Muda Vamos mudar Estamos aqui do teu lado Para de reclamar Então assim, eu aprendi muito Muito com estes espíritos Com a verdade Com a franqueza Com o nalata Como dizem, né? Essa expressão popular Nalata Quer dizer, de cara Eles já vêm e já vão de cara Falando Que se eu tenho um problema O problema é uma criação minha E como a criação foi minha do problema A solução também Então parar de reclamar E jogar responsabilidade Das coisas ruins que eu vivo Nas costas dos outros Até mesmo nas costas de Deus Como nós fazemos, né? Ai, Deus não me vê Deus isso Ai, meu Deus Ai, se Deus quiser Olha só como a gente joga Nas costas de Deus Se Deus quiser Eu vou melhorar Uai Uai Oh, gente Claro que Deus quer Cabe a você querer Deus sempre vai Vai desejar Que você hoje Seja melhor do que ontem E que tenha muito mais Então Se Algo de certo é É que Deus quer que você melhore E você? E você? Ah, eu estou esperando Alguém fazer algo por mim Ah, para com isso Para 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 de ficar esperando Esperando Quem espera Quem espera Ver o trem passar Mas quem corre Sobe nele E segue o rumo Da estrada da vida Não é? Bom, vamos rezar Vamos fazer a nossa prece Vamos verdadeiramente Abrir o nosso coração Para dizer Ao nosso mestre Jesus O que desejamos Neste sábado Que se inicia Vamos? Então Senhor Pedimos que No silêncio deste dia Que amanhece Vemos pedir a paz A sabedoria A força Senhor Queremos hoje olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Queremos ter paciência Sermos compreensivos E prudentes Queremos ver Além das aparências Senhor Os teus filhos Como tu mesmo os vês E assim Senhor Não vê-se Não o bem Que há Em cada um Dos teus irmãos Ou melhor Dos nossos irmãos Dos teus filhos Fechai Senhor Os nossos ouvidos A todo tipo de calúnia E guardais a nossa língua De toda maldade Para que somente De bênçãos Seja preenchido Nosso coração Que sejamos Tão bons E tão alegres Que ao se aproximar Das pessoas a nós Sintam A tua presença Fecha Senhor Os nossos ouvidos A toda calúnia Para que no decorrer Deste dia Nós possamos Te revelar A todos Que assim seja Tenho certeza Que você quer mudar A sua vida Todos nós Queremos mudar Sempre para melhor Lógico Lógico Se hoje eu estou bom Eu quero amanhã Estar melhor Eu quero estar melhor Porque o processo Natural Da vida É evolução Então se hoje Eu estou bem Eu quero amanhã Estar melhor ainda Se hoje eu conquistei Amanhã Eu quero conquistar Novamente E assim por diante Então essas mudanças O poder de mudar Está em nós Quando nos unimos Ao poder máximo Chamado Deus Vamos passar a palavra Vamos passar a palavra Então a Igor Romonov Igor Romonov Que vai nos falar Sobre esse tema Salve Jesus Salve Nossa Senhora Que a luz destes ilumine Sempre o caminho De todos vós Vieram a casa espiritual Para falar com os espíritos Estão preparados Para entender a isto Pois muitos Vêm a casa espiritual Buscando Soluções materiais Buscam razões materiais Junto A um espírito Da onde a visão Abrange Não só a visão Material Mas tudo O que engloba Vossa vida E do quanto A interferência energética Influencia No seu dia a dia Material Mas muitos Não se dão Conta disso Muitos Não observam Não percebem Pela pressa Da qual vivem Não se dão O direito De sentir Verdadeiramente A vida E se assim Se desse o direito Iriam perceber Que não lhe falta Ajuda Que tu é Bem amparado Que tu tem Um grande amigo Que está sempre contigo A lhe alertar A lhe intuir Mas quantos Quantos Que se dão O direito De perceber E colocar Em prática Isso A pressa Esta grande inimiga Faz com que Todos errem E faz com que A hora A qual o mal Chega Vai não buscar A ajuda Mas é necessário Compreender Como que Essa ajuda É trazida Não só De uma forma De uma reforma Íntima Da qual Tu tem que Compreender Que tem que Há mudanças Em ti Para que a Vossa vida Tome um novo Caminho Uma nova Direção E tu possa Novamente Equilibrá-la Pois enquanto Não muda Enquanto resiste Que queres fazer Da vossa vida Como vem Fazendo Como mudar Como fazer Com que Encontre A resposta A cura O bem Da qual Está a buscar Nada acontece Assim ensinou Nosso Senhor Assim nós Buscamos E colocamos Em prática E assim Compartilhamos Com vós Aquilo que Nos fez Compreender Como Sair Das perseguições Das tristezas Das mágoas E nunca Desistir De sermos Prósperos Nunca desistir De vencer Por isso que Pedimos sempre A todos Que acreditem Naquilo a qual Sintam Verdadeiramente Por isso a importância Que nós Batemos Batemos Fazendo com que Entendam Do quanto é importante Cuidar Do ambiente Da qual vivem Para que ali Tu perceba A ação De nós De uma grande Falange Que quer ver Vós Fortalecido Mas O simples fato De pedir Para que Organizem A sua casa É uma grande Dificuldade Muitos Não ligam Para este pedido E continuam Deixando A vida Como ela Está Bagunçada As soluções Nunca chegam Ou chegam Agora e amanhã Um problema Maior Aparece E não Entendem Que enquanto Não organizar E estruturar Plenamente A vossa vida As condições De melhoras Se limitam A esta condição Que tu Mesmo Coloca Por isso Por isso A observação Em colocar A prática Essas Pequenas Orientações É o que Fará a diferença Aí tu vai entender Verdadeiramente Por que pedimos Para que Estudem Aprendam Porque Porque não Queremos Ninguém Independente Ninguém Querendo E vindo Perguntar Por qualquer Coisa O que Tu acha O que Eu faço Querendo Que a decisão Caiba a nós E não Cabe Sois Vós Dono De vossas Vidas Que tem Que ter Essa decisão Que tem Que ter A firmeza E fazer Com que Assim tu Coloque Em prática O seu desejo E quando Se estrutura Quando tu Cria Essa condição Tu vai saber Exatamente Daquilo A qual Tem que Fazer Mesmo Que Muitas Vezes Aparentemente Desapontem Outras Pessoas Maguem Outras Pessoas Mas Quando Se faz Com Verdade Tu Verá Que As brigas Aparentes As discursões Aparentes Lá na frente Há um Reconciliamento Pleno Pois Tu usou Da verdade Da sinceridade E isto Faz com que Aquele Mais a frente Quando Se buscar A esse Também Vai entender Do quanto Foi precioso Aquele Chacoalhão Aquela Dura Decisão Da qual Tu Fez E assim A nossa vida Tem que ser Sempre Fazendo E decidir E agir Pela verdade Nunca se Influenciar Nunca se Tendenciar A nada Mas sim O equilíbrio Daquilo Que sabe E principalmente Daquilo A qual sente Quando permite Que o vosso Conhecimento Esteja aliado Ao seu coração Tu anda Numa linha Plena Plana Não há Dificuldades Tu consegue Superar Todas as suas Dificuldades De maneira Na persistência Na determinação Tu não vai ficar Esperando que outros Consigam algo Para que tu se beneficie Tu vai à luta Sabendo do poder E força Qual é em ti E assim Tu vai estruturando A vossa vida Assim Tu vai despertando Os talentos Que há em vós E assim Tu não mais Vai ficar reclamando De nada Nem de ninguém O tempo Como é dito Repetido Inúmeras vezes Acá O tempo É único Se tu fica Reclamando 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 Tu perde Tempo Reclamando Mas se tu Busca a solução Tu se empenha É o mesmo Tempo Então por que reclamar Por que acusar Vai resolver Vai resolver Quando tu agir Quando tu colocar em prática O desejo de fazer A vossa vida Retomar O caminho Do bem Da qual tu queres E é disto A qual Tem que Buscar Tirar Filtrar Reforma Íntima Não deixar com que Nenhum tipo de Tendência Do mal Interfira Nós vemos Do quanto as pessoas Dão ouvidos A outros Que chegam E falam 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 E se interfere E deixa de fazer Aquilo que é certo Porque Não se permitiu Ouvir o coração Mas ouviu A maldade A maledicência Que chegou Até ele E assim Tu retarda A sua vida O vosso progresso Não permita De forma alguma Que esses males Interfiram Na sua vida Viva E não sobreviva Queres ser feliz Vá A luta A felicidade Existe sim Ela depende apenas De vós Da vossa vontade Não desista Porque Deu errado Um relacionamento Não desista Porque tu foi Despedido Não desista Porque Está com problemas Financeiros Existe o problema Mas tenha certeza A solução Também existe O que tem que fazer É Preparar-te Condição Tenha certeza Tu cria Por maior dificuldade Financeira Que é a grande Desculpa Da qual muitos usam Eu não tenho dinheiro Para isso Eu não tenho dinheiro Para aquilo Como se o dinheiro Fosse o principal Fator Para que a sua vida Prosperasse E não é Tenha certeza Não é Se tu observar Das orientações Trazidas Tu vai ver Que tu pode Agir de várias maneiras Sem um único Centavo Mas quantos Se dão conta Disso Eu não posso fazer Muitos falam Que nem rezar Não podem Não podem Comungar a sua fé Dentro do seu Santo lar Por que? O que vão pensar De mim Se eu fazer Se eu me ajoelhar E fazer uma prece Acender uma vela Ainda mais Se é quando pedimos Uma vela Colorida O preconceito Cria barreira E tu não propaga O seu querer Muitos Como foi dito Aqui pelo nosso Irmão Giuseppe Eu vou ter fé Se tu Me fizer Conquistar algo Se eu conquistar O meu emprego Eu tenho fé Horas Tem que ter fé Agora Acreditar Que tu pode Conseguir seu emprego Que tu pode Se curar E não É uma troca Tu quer A cura primeiro Para depois Acreditar Que pode Não é assim Pratique Exercita Exterioriza Uma força Que tu vai ver Do quanto Tu pode Aí tu não vai mais Ficar esperando Tu vai agir Aí tu vai entender O que é fé É busca Realização É determinação É força É vontade É aquilo que ensinou Nosso Senhor O que tu queres Busca Se empenha Se determina E deixa Como que os seus olhos Vejam apenas O que é bom E não deixa Que o que os outros Enxerguem por ti Que os outros Pensem por ti Que os outros Falem por ti Que os outros Decidam por ti Sejas tu Dono da vossa vida Sejas tu Aquele que o pensamento E o sentimento Equilibrados Determinam o caminho Da vitória E da conquista Nosso Senhor Disse Tudo o que quereis Podes alcançar A tudo tu pode Mas nem a tudo Tu está preparado ainda Mas se preparar A tudo tu consegue Queres ser um milionário Prepara-te Milionário materialmente Prepara-te Tu vai ser Mas aí tu vai entender Que a riqueza material É apenas Mínima Perante a riqueza espiritual Que aquele que Busca o conhecimento Encontra Aí entende Daquilo a qual ensina Nosso Senhor Nada lhe faltará Se tiveres fé Uma pequena fé Daquele grãozinho De mostarda Que transforma A vida daqueles Que assim o fazem Queres mudar Sua vida Busca o caminho Desta fé Busque Acredite Não desista Não peça Um milagre antes Busque ele Aí tu vai ver O que é fé Aí tu vai entender O que é fé Essa crença Da qual Não limitará Mais A sua vontade Não parará Porque alguém Falou isso Ou aquilo Tu vai à luta E tu vence Acredite Acredite Tu é Tu é mais capaz Do que tu Acha que é Força Todos têm Mas quantos Que desistem Por se deixar Que essa influência Decida por vós Não se acomode Não desista Persevera E tenha certeza A luz do Cristo E guiará a vós Ao caminho da vitória Por mais demorado Que muitas vezes Pareça ser Não é Pois Nosso Senhor É tão sábio Tão sábio Que ele permite Muitas vezes Colocar Uma, duas, três, dez Cem pedras No seu caminho Para que tu cumpra O caminho Da maneira certa No tempo certo Para que tu não seja Precipitado Para que tu não seja Ansioso Que tu vá se preparando Da maneira certa As situações difíceis Os problemas É apenas uma Preparação Para que na hora Que aquele Perseverante For Vai encontrar Vai realizar Vai fazer Com que o bem Adquirido Não mais Seja perdido De nenhuma forma Pois Cumprindo As coisas A qual ensina Nosso Senhor Tu se alia a ele Tu será Um Cono Cristo Tu estará em paz Uma paz Da qual não há corrupção Aonde tu prevalece Pela lei De Deus Aí tu vai entender Que cumprir A lei dos homens É simples Porque a lei de Deus Prevalece sempre É a lei que vai prevalecer Pela eternidade Não é uma lei temporária Como o plano carnal Coloca Mas a lei de Deus É eterna E tu vai entender Amar ao teu próximo Amar aos teus pais Respeitar aos seus pais Não roubar Não furtarás Não cobiçarás Mulher nada de ninguém Tu entenderás Tu entenderás Essas leis Que fará com que tu saiba O verdadeiro sentido Da vida Aonde O amor A base principal Prevalece Em tudo Quanto tu faz Do simples ato De cuidar Da sua casa Do simples ato De se alimentar Do simples ato De buscar o seu trabalho Do simples ato De comungar A vossa fé O amor É a essência É a base É a força Que fará Com que Faça com que tu vença É esse amor Por ti Que fará Com que teus olhos Vejam Que teus ouvidos Olçam E que assim Tu vai perceber Sentir Da gama de amigos Que está a sua volta Essa multidão Da qual Paulo Expressou várias vezes Que estão cercados E a vibração Proporciona Com que só Bons amigos Verdadeiros E bons amigos Estejam Em vossos caminhos Queres o bem Queres trabalho Queres saúde Queres paz Prepara-te Luta Se empenha E tenha certeza Terás bênçãos De nosso Senhor Para que tu Coloque As vossas pernas A esse caminho E tenha certeza Alcançarás Que a luz De nosso Senhor Brilhe sempre No caminho De todos vós Obrigado meu irmão Igor Romonov De fato A decisão Cabe A decisão Cabe a quem Decidir a minha vida Só cabe a mim Decidir a tua Só cabe a você Esta é a grande Riqueza que Deus Concedeu a toda Humanidade Nós Decidimos Cada instante Cada minuto Cada segundo Mesmo diante Das obrigações Que é um processo Natural Onde se vive Em sociedade Nós temos que cumprir As nossas obrigações Temos deveres A serem cumpridos Sempre Deveres Dever de um ser Humano Que somos Então Nós temos que cumprir Os nossos deveres Mas Decisões Cabe a nós Decisão Cabe a você Nunca abra mão disso Nunca Mudança Mudança Começa No seu interior Mas vamos lá Agora a leitura Dos quatro evangelhos Com Paulo de Moraes Passamos A apresentar Os quatro evangelhos Revelação Da revelação Jean Batiste Roustan Narração Paulo de Moraes Evangelho de Jesus Segundo João Capítulo 19 Versículos 1º a 7º Flagelação E coroação De espinhos Então por isso Pilatos Tomou a Jesus E mandou Açoitá-lo Os soldados Tendo tecido Uma coroa De espinhos Puseram-lhe-a Na cabeça E vestiram-no Com um manto De púrpura Chegavam-se A ele E diziam Salve Rei dos Judeus E davam-lhe Bofetadas Outra vez Saiu Pilatos E lhes disse Eis que Vou-lo Apresento Para que Saibais Que eu não Acho nele Crime algum Saiu Pois Jesus Trazendo A coroa De espinhos E o manto De púrpura Disse-lhes Pilatos Eis o Homem Ao Verem-no Os principais Sacerdotes E os seus Guardas Gritaram Crucifica-o 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 Disse-lhes Pilatos Tomai-o Vós outros E crucificai-o Porque eu não Acho nele Crime algum Responderam-lhe Os judeus Temos Temos uma lei E de conformidade Com a lei Ele deve morrer Porque a si mesmo Se fez Filho de Deus Número 370 Estes versículos Não precisam De comentários Temos Temos que Temos que Vos fazer Notar Apenas Que de acordo Com a lei Hebraica O blasfemo Incorria Na pena De morte Por lapidação Os judeus Acusavam Jesus De blasfemo Tomando Ao pé Da letra Estas palavras Por ele Ditas Referindo-se A si mesmo Filho De Deus Palavras Cujo sentido Já muitas Vezes Explicamos De conformidade Com o pensamento Daquele Que as proferiu Este sentido Delas Porém Só pela nova Revelação Tinha que ser Dado Quando fossem Reveladas A origem E a natureza Do mestre E a sua Posição espiritual Com relação A Deus E ao vosso Planeta Versículos Oitavo A dezesseis Silêncio De Jesus Em face Da pergunta Que Pilatos Lhe dirige Todo poder Vem do alto Os judeus Persistem Em pedir A sua Crucificação A condenação A morte Pilatos Ouvindo Tal declaração Ainda mais Atemorizado Ficou E tornando A entrar No pretório Perguntou A Jesus De onde és tu? Mas Jesus Não lhe deu Resposta Então Pilatos O advertiu Não me respondes? Não sabes Que tenho Autoridade Para te soltar E autoridade Para te crucificar? Respondeu Jesus Nenhuma autoridade Terias Sobre mim Se de cima Não te fosse Dada Por isso Quem me entregou A ti Maior pecado Tem A partir deste Momento Pilatos Procurava Soltá-lo Mas os judeus Clamavam Se soltas A este Não és amigo De César Todo aquele Que se faz Rei É contra César Ouvindo Pilatos Estas palavras Trouxe Jesus Para fora E sentou-se No tribunal No lugar Chamado Pavimento No hebraico Gábata E era para Seve Pascal Cerca da Hora Sexta E disse Aos judeus Eis aqui O vosso Rei Eles Porém Clamavam Fora Fora Crucifica-o Disse-lhes Pilatos Hei de Crucificar O vosso Rei Responderam Os principais Sacerdotes Não temos Rei Senão César Então Pilatos O entregou Para ser Crucificado Número 371 Também Estes Versículos Não precisam De comentários A narrativa De João Como já O temos Dito Não deve Ser Insulada Das Outras Três Porquanto Elas Se Explicam E Completam Mutuamente Chamamos Apenas A vossa Atenção Para esta Resposta De Jesus De Jesus A Pilatos Nenhuma Autoridade Terias Sobre Mim Se De cima Não Te Fosse Dada Por isso Quem me Entregou A ti Maior Pecado Tem Jesus Se Refere A Posição De Pilatos E A de Judas Judas Tinha Querido Como Sabéis Desempenhar Uma Missão Em que Veio A Falir Ao Passo Que Pilatos Encarnara Na Ignorância Dos Acontecimentos Que Iam Ocorrer Em Condições Portanto De Seguir As Suas Tendências Sem Haver Assumido Compromissos A pedido Seu Feito Antes De Encarnar Fora Lhe Concedido Ocupar Uma Posição Importante Tinha Aquele Fim A Encarnação Que Escolhera Certamente Que Sobre Jesus Ele Nenhum Poder Teria Tido Se O Que Naquele Momento Sucedia Não Estivesse Dentro Das Condições A Que Tinha De Obedecer A Missão Do Mestre O Poder Lhe Havia Sido Dado Do Alto Porque Pelo Senhor É Que Lhe Fora Concedida A Posição Importante Que Ele Ocupava E Em Virtude Da Qual O Mestre Se Achava Em Suas Mãos E Jesus Estava Em Suas Mãos Porque Tendo Chegado A Hora Do Sacrifício Do Gólgota Para Que Esse Sacrifício Se Consumasse Ele Fora Voluntariamente Para O Horto Onde Sabia Que Seria Preso Onde Cumpria Que Se Deixasse Prender Testemunhando Seu Poder Antes Que A Prisão Se Houvesse Efetuado Com O Fazer Que Os Guardas Caíssem Por Terra Cumpria Acompanhe No Próximo Programa Mais Um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Obrigado Paulo de Moraes Obrigado a você que nos acompanha Eu digo aqui repito Poxa queria ter muito Mas muito prazer de ler o nome de todos vocês Falar diretamente com vocês Não é Cleo Silva Luz Marilza Marilza Estofel Tudo bem Marilza Disse Aparecida Alves Lúcia Fonseca Todos vocês Malu Antunes Deus abençoe Sueli Campos Jaime Augusto Meu irmão Companheiro 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 De busca Pela espiritualidade Deus abençoe a todos vocês Amanhã Domingão Estaremos aqui Com cada um de vocês Para aprendermos Com a espiritualidade Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você